Música Alô, Brasil! É só alegria! Hoje o coração está transbordando de felicidade Porque hoje nós temos muita coisa para levar para você que está acompanhando o nosso programa Que gosta do nosso serviço Povo da família Crick Meus parceiros da casa, dessa casa de notícias O meu respeito, o meu muito obrigado Se eu não lembrar o nome de todos vocês, vocês vão me perdoar Mas aprendi a gostar de vocês E hoje nós temos uma pessoa muito amada Que eu amo de paixão Uma pessoa que eu aprendi a gostar Uma pessoa circense Cantora, atriz Uma pessoa que tem tudo Tem tudo Para alegrar o coração do povo Porque é uma pessoa simpática e amorosa Que é a minha amiguinha Sueli Gasola Oi, Jeca, tudo bem? Beleza! Eu estou ótima, graças a Deus Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui Agradecer a Deus por estar com você Que é o pai da matéria O Jeca que é tudo de bom e mais alguma coisa Quero também agradecer a casa Que sempre me recebeu com muito amor Com muito carinho A TV Clique Que é a TV que mais cresce no Brasil Viu, né, Jeca? Cresce, é E estou assim muito feliz Mas muito feliz Me senti muito honrada De ser convidada Para estar nesse especial Eu e você Porque Olha Eu fiquei muito emocionada E continuo emocionada De estar aqui Viu, Jeca? Eu vou falar uma coisa para você Você Nós da casa Temos uma admiração muito grande por você E eu tenho certeza que a nossa amizade não foi achada em Boteca É uma amizade bonita, sadia, colorida Talvez De um lado tem um estilo, do outro lado tem outro Sim Mas todos nós Eu e você, nós temos uma história bonita, né? Temos Temos muitas histórias, né? É uma vida muito bonita Ao mesmo tempo muito sofrida Mas uma vida que nos trouxe até aqui Que nos deu esse Essa maravilha, não é? De trabalhar em rádio, televisão, cinema Eu acho que tudo isso valeu muito a pena Todo esse sacrifício Desde a época que a gente vem caminhando, né? Desde pequenininha Desde pequenininha Daquela vidinha de circo Opa Uma vidinha gostosa Coisa boa Saudades Hoje está numa cidade Amanhã está na outra É verdade E o pai e a mãe sempre juntos Cuidando Verdade E a gente fazendo os números A gente aprendendo Aprendia sozinho, né? É Porque tinha condições O circo dava condições de você aprender O circo É verdade Ele tinha uma coisa importante O circo que hoje não tem Hoje é maquinado Aquele tempo não era maquinado Não A gente levantava cinco horas Quatro da hora da manhã Para ir para o picadeiro Treinar, né? Ensaiar Pronto Espetáculo à noite, né? Pronto, acabou Espetáculo à noite Fazer turbilhão Sim Fazer rola cômica Sim Fazer arame Sim Fazer Rede de proteção Porque eu fazia voos com meu pai E com meus irmãos Nós fazíamos parada de mão Parada de cabeça Fazíamos aquele do cadeado, né? Cadeado Corda Corda indiana E o último número que eu fiz Foi uma sensação assim Muito estranha Que foi o Globo da Morte É No Globo da Morte Meus irmãos faziam a motocicleta E eu fazia a bicicleta A bicicleta Então foi um número assim Que a gente se despedia até da família Porque não sabia o que poderia acontecer Dentro do Globo da Morte Sabia que ia fazer Ia fazer Mas a gente não sabia Que ia terminar, entendeu? E graças a Deus Sempre a gente Deu muita sorte, né? Sorte E foi muito feliz Porque o meu pai Além de todos os números de picadeiro Que é da primeira parte Ele era domador também Então ele domava, né? Leão Ele domava os bichos E também lutava Era lutador Quer dizer, lutava Lutador É, ele sempre lutou Não era luta livre, não É Luta profissional mesmo, né? Profissional Profissional E a gente Sabe, quatro horas da manhã Já tava ali todo mundo Eu, meus irmãos Minha mãe, meu pai Todo mundo Apostos, né? No picadeiro No picadeiro Treinando pro espetáculo à noite Às vezes voltava Treinava até sete horas Depois ia lá Tinha uma chaleira de leite Pão feito em casa Sentava os filhos Tudo pertinho da mesa E vamos comer Depois ia dormir Exatamente Aí levantava dez horas, né? E se não tivesse Ia escola Se tivesse escola Ia ir pra escola Isso Depois da Sempre que a gente Fazia os Os números Os ensaios Então Normalmente a gente Ia na escola Da meio dia Até as cinco da tarde Aí às cinco da tarde Voltava Tomava seu banho Descansava um pouco Não podia comer Porque ia fazer o número Da noite Ah, que jeito A gente não podia comer Só fazia a refeição Após o trabalho Suficiente Depois do espetáculo É Eu morei muitos anos Numa barraca de circo Depois eu morei Num trailer E assim foi Nós fomos galgando Os degraus De acordo com a Necessidade dos meus pais Por exemplo Nós não éramos os donos do circo Nós éramos os empregados Então meu pai Sempre arrendava Nós éramos contratados É, nós éramos contratados E meu pai Às vezes ele arrendava O circo E com toda a família Quer dizer Os números tinham que ter Todas as famílias E aí Mas foi muito bom Foi muito gratificante A gente aprendeu Muita coisa juntos Eu, meu pai Meus irmãos E trabalhamos em Cercos pequenos Trabalhamos em circo Também que era Circo teatro E trabalhamos em Cercos grandes Que era só os números É, tem muita gente Isso, ele Que não sabe Como funciona o circo O circo Tem o circo Que tem o lençol Eles vão pensar Que é lençol de cama O cara está em casa Mas não é O circo é o seguinte Ele tem Vamos dizer 20 metros Ele é redondo 20 metros Sim Aí você põe Um lençol de 10 O lençol fica No meio dos dois mastros Sim Estou errado Não, está certíssimo Você põe o lençol Aqui no meio Ele vai 30 por 20 Sim Fica bonito Esse chama o lençol E aqueles Pau que levanta A lona A lona Chama pau de roda É Às vezes No nordeste Tem outros nomes É Para lá tem outro nome Tem outro nome É verdade É o povo chama outro nome E aquele Aquela Aquele negócio redondo Que vai na ponta Daquele pau de roda Chama queijo Queijo Isso Está certo? Está certo Aquele queijo É para pôr na lona Para não furar Porque se pôr O pau de roda direto Ele travessa Fura Travessa É verdade E o queijo não O queijo é grande assim Ele pega na lona E apoia É verdade É Eu não sei isso Você não chegou nesse tempo Não chegou nessa hora Mas eu já levantei Muita noite Levantei muita noite Meia noite Uma hora Duas horas da manhã O trovão comendo No ar Tudo espigão Vai eu Toda turma do circo Batei estaca É Meu pai fez muito isso Marreta De oito quilos Dez quilos Eu era bem magrinho Mas o pau comia Não tinha conversa Não Batia estaca E aquele vento Vinha quebrando tudo Aí tinha de abaixar A cabeça do pano É verdade Quando não rasgava a lona Rasgava tudo Com a chuva Rasgava tudo Mas tem um certo tempo Não tinha lona Era só Só o pano Passava cera Oca Então puxava Abaixava a cabeça Do pano Amarrava embaixo Era uma corrente Enfiada no chão Amarrava ali Arrochava Ela ficava esticada O vento não balançava Não balançava Mas há quantas vezes Você estava cuidando De uma coisa À frente do circo Passava por cima Do cera E embora Segura E no outro dia Vamos procurar A vizinhança Pegava aquilo Para fazer Leio de galinha E não queria devolver Meu Deus do céu Mas é Coisa gostosa Foi Foi uma época Muito sofrida Mas foi uma época Muito boa Uma época em que Nós aprendemos muito E eu acho que Daí nasceu Aquela curiosidade De rádio De televisão De cinema Primeiro nós começamos No rádio Meu pai tinha Um programa Na rádio Piratininga Que era Juvencio O justiceiro do sertão Ele trabalhava Com Vicente Leporace Trabalhava com O Ferreira Martins E aí Um dia O menino que fazia O Juquinha Ele faltou E aí Meu pai falou Não pode deixar De gravar hoje Então vou levar Minha filha Ele levou Para você fazer Ele levou Para fazer o papel Do menino O Juquinha E aí eu fui Fui e gostei E deu certo E aí eu me saí Melhor do que o menino E aí eu fiquei Na rádio Piratininga Entendeu? Eu fiz a rádio Piratininga E logo em seguida Eu fui convidada Para trabalhar Com Silvio Santos Silvio Santos Com Silvio Santos Aí eu fui trabalhar De telemoça Na minha época Não era Ajudante de palco Secretária de palco Não Era telemoça Eu fiz Dois comerciais Que um foi Da frigideira E o outro Foi do biscoito Miros E aí fui ajudar O Silvio Santos Passei um tempo Ajudando o Silvio Santos E a vida da gente É assim Você recebe Uma proposta aqui Você recebe Uma proposta ali Aí eu fui Depois eu fui fazer Exclusivamente cinema No canal 13 Com Oscar Nimitz Então eu que anunciava Os filmes que ia passar No 13 No canal 13 Que era na Rua dos Brilhantes Hoje é a Band É a Band E eu fiz exclusivamente Cinema no 13 E aí o meu pai resolveu Falou assim Não, chega Eu não quero mais ser Contratado Eu quero ter um circo E aí ele e o Dedé Santana Fizeram uma sociedade Ele e o Dedé Santana E aí veio trabalhar conosco Dedé Santana O Dino Santana O Gibe Que trabalhou muitos anos Com o Silvio Santos O Gibe, o Gibe O Maloca era meio parente deles Não era? O Maloca Então é primo É primo, né? Primo, é E aí nós fizemos uma sociedade Só que nessa época Nós não levávamos Os números de picadeiro Nós trabalhávamos só com palco Palco E musical Hora do rádio É? Fazia a hora do rádio Fazia a hora do rádio E aí a gente levava musical E também fazia aquelas comédias Porque é claro O Dedé Santana Cômico, né? Ele, o Dino, o Gibe Então a gente levava assim Peças que eram mais comédias Do que na realidade Peças teatrais Que fazia o povo chorar, né? Então existia peças antigamente Que a gente estava interpretando Em cima do palco E era muito mais difícil Porque tinha o ponto, né? Tinha o ponto Sempre teve ponto O ponto é uma caixa É um buraco Tem muita gente que não sabe É um buraco assim na beirada do palco Sim E o cara enfia ali dentro Fica só com a cabecinha pra fora Na frente do artista Só aqui com ele Ali ele fica É o ponto É o ponto Você errava a palavra Você errava a palavra Não, não, tudo Muitas vezes, né? Acontecia de alguém novo Estar fazendo um papel E o ponto falava Ele não entendia E muitas vezes ele olhava o ponto E falava O que eu tenho que falar? E aconteceu isso Várias e várias vezes Mas é Teve uma passagem Eu estava numa cidade Por nome de Urupê, São Paulo Que já ouviu falar, né? Já E lá eu tinha um rapaz Que viajava comigo Chamava Tramela Tramela É Ele bebia um bocadinho Mas é muito bom Aí ele falou pra mim Ô, Jaca Eu vou pescar uns peixinhos Mas eu chego pro espetáculo E chegou pro espetáculo Chegou Mas chegou bem Canaveado Sim Entrou, tomou banho A mulher dele Verde da toalha Verde Deu uma camisola Tramela Onde é que você estiver Você sabe que não é mentira É verdade Se você estiver Pertencendo a outro lugar Que foi embora Se foi embora de Jonói Você sabe que eu estou falando A verdade E aí O O O Cron O Cron Que estava trabalhando com ele Que estava Contracenando Ele tinha de subir numa caixa Sim Ele era o Cristo, uai Ele é o Cristo Sabe? Sim Estava fazendo a peça do Cristo É vida, paixão e morte Né? É Senhor Jesus Cristo E ele Com a sala Embarrada aqui Aí o Ó É até interessante O cara O cara que Que estava com ele lá No palco Chamava Lula Lulinha Lula da família Marquinhos Que o trem passou em cima do PD E cortou o dedo dele Ele é super conhecido Sim Lulinha E está lá o Lulinha 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 bebendo E ele lá Acabou Aposta Seu Cristo Né? Sim Olha Eu nunca ri tanto na minha vida Acredita aí Se quiser Ele puxou Aquela saia Era o Lula Que estava meio cansado Já Desceu E o circo lotado Gente Cristo pelado Nossa senhora Eu vou dizer uma coisa Para você Foi o maior espetáculo do ano Foi o maior espetáculo Depois apresentou outra vez É Perto de Para baixo de Rio Preto Centro de Nova Não lembro Não lembro Não lembro A mesma coisa Ele bêbado Mas eles acostumaram E agradava mesmo E agradava né Só que depois ele começou um pouco o Eca Sim Porque acredita Aquele dia estava vestida nu mesmo Minha vida Eu sei que está em casa Você fala E tem uma coisa que eu quero falar Quero não Vou falar Tem muita gente da vida Que vive diferente no mundo Que acha que as mulheres de circo Que os homens de circo Que as moças de circo É tudo É tudo mau elemento É verdade Se estão por fora O povo mais amável E no mundo São gente de circo Exama A esposa não sai de casa sozinha O esposo não sai Estão mentindo? Não É verdade Vai para o banheiro Vai na casinha Vai comprar Vai por tudo Quanto é canto O casal junto É verdade E os filhos no pescoço Então você Tem de pôr isso aí na sua cabeça Que o povo de circo É humano É maravilhoso Tem arte Tem arte É Eu acredito assim Que os verdadeiros Artistas mesmo São aqueles que Veio do circo Entendeu? Eu até quero Parabenizar aqui A minha amiga Simoni Que também é de circo É de circo Simônia é de circo É E dizer que nós estamos Orando muito Pela vida dela Porque ela contraiu Descobriu uma doença Há pouquíssimo tempo Inclusive Eu no meu programa Pronto falei Junto com a minha amiga Carla de Oliveira Nós estivemos Na casa dela Com o nosso diretor A Mauri E a Ângela E fomos super bem recebidos Pela tia mocinha Por eles E a Simoni Muito amiga Uma pessoa muito querida E ela descobriu agora Essa doença Tá fazendo radioterapia Quimioterapia E a gente tá torcendo Aqui pela saúde dela Torcendo pela felicidade dela Querendo que ela Se recupere em breve Porque ela tem quatro filhos Não é? Quatro Tem que cuidar dos quatro É uma artista maravilhosa Canta como ninguém E é uma circense Que eu admiro Minha amiga Um beijo carinhoso pra você Simoni E eu tenho certeza Que você vai ficar boa Todos os circenses Estão reunidos Hoje Orando por você Viu? Um beijo carinhoso Simoni Eu nunca Estive perto de você Mas sou seu fã Conheço seu trabalho Sei como é que você começou Uma guerreira É uma guerreira E não vai ser diferente agora Não vai ser diferente agora Você vai ficar Boazinha, boazinha E jogar bola com nós Se Deus quiser Pode botar fé Pode botar fé Ó Deus tem um propósito Na sua vida Você não sabe Quando Quando O que que é Mas tem E você vai Ficar boazinha Vai cuidar dos seus filhos E nós vamos ter um papo E qualquer dia Nós vamos entrevistar você Com certeza Vamos lá no Alphaville Na casa dela E também quero Parabenizar aqui Todo circense Todo pessoal de circo Que luta muito É na chuva É no frio Nós não temos horário Não tem horário de almoço Não tem horário de janta Não tem horário de café E a gente que vive do circo Vive Da arte mesmo Porque Os cachês Antigamente Eram muito Muito baixos Não era um cachê assim A gente ganhava semanalmente E Pra ganhar o cachê Mais ou menos Você tinha que ter vários números Então a gente tinha Que se esforçar mesmo Que Sair na luta De madrugada Olha Eu vou fazer força de cabelo Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo E realmente Pra você ganhar um bom dinheiro Então Meus pais Precisavam de mim Dos meus irmãos Pra fazer todos esses números E Depois que eu fui pra rádio Não é Eu fui pra TV Eu já Já tava me sentindo Assim importante Falei Bom Eu não vou mais ficar em circo não Eu vou ficar É Você já tava Já tava pegando Sobre o seu caminho É Exatamente Já tava trançando A minha rota Né É Mas É Apesar de tudo Hoje De trabalhar Inclusive na TV Clique Brasil Que me deu Um know-how muito grande Um pessoal maravilhoso Aqui os apresentadores São todos maravilhosos Todos Um beijo Pra Carlinha A Carla que trabalha comigo No programa Pronto Falei Que passa todos os sábados O recado E todo dia Procura É Procura Cada vez melhorar mais Não é E a gente Tá levando esse programa Pra todos os lares aí Que nos recebem A gente Recebe muitas ligações Olha Gostei do programa Foi legal É legal Bacana né E o Jeca E o Jeca né Que é o pai da matéria Ele que carrega Todo esse povo aí Ai que beleza Pela Pela Muito obrigado Muito obrigado Você Daqui do Brasil E fora do Brasil Muito obrigado A TV Clique O diretor Sua Mauri Muito obrigado Dona Anja Todo mundo É um pessoal maravilhoso Eu quero também Que você me ajude A cumprimentar Uma pessoa muito querida Que faz parte Dessa família Que é uma guerreira Quem Maria Soares A Maria né Maria Soares Você é uma pessoa Super querida Nós aprendemos Gostar de você E não é pra chorar não A Maria Soares É uma pessoa Eu tive a oportunidade De conhecê-la né E sei que ela Trabalha com você né Jeca Faz a sua agenda É uma mulher assim Que não tem Preguiça Não É uma pessoa que Tudo pra ela tá bom É briguenta É briguenta Briga comigo Mas ela tem que Brigar mesmo Tem que brigar mesmo Porque ela quer te ver bem Ela quer É uma pessoa queridinha Muito querida Muito querida Um beijo Maria Fica com Deus E o Lida A família dela nem se fala É né Tudo gente boa Olha o Maurinho Diretor da nossa TV Clique Brasil Um abraço Você meu companheiro Meu irmão O Maurinho É o nosso querido né O nosso chavão A Ângela Diretores maravilhosos Que sempre Nos proporcionam né Esses momentos Esses momentos maravilhosos Que nós temos aqui na TV Clique Você sabe Uma coisa que eu tinha vontade E vou falar Eu acho que o artista Pra ser artista mesmo Tem umas pessoas que Pegam uma música Faz um investimento De 500 mil Uma música Sai por aí cantando Acha que já fez tudo Mas eu acho que você Assim ó Quando eu acordava Viu os olhos Viu a estrela O vento levou tudo É verdade Levou tudo Entende Mas nunca Eu machuquei Sempre De boa Eu fazia muita perna de pau Perna de pau Perna de pau Eu não consegui fazer O perna de pau Meu irmão que fazia Eu subi Caia Subi Caia Eu falei Não vou fazer isso O perna de pau Era bom Para arrumar namorada É né É Arrumar bastante namorada Porque ficava de por cima Assim olhando As meninas olhando E tal Ai 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 Aquela perna de pau Fazia uma amizade O perigo era os cachorros Que brigavam Passavam roscadas Na perna de pau Já ia pro chão Com tudo Eu estou até lembrando agora Uma vez meu pai Estava passando Uma peça No circo Que chamava O céu uniu dois corações Conheço demais E aí Quando ele fazia aquela parte Está indo tudo Maravilhosamente bem E ele era o mal Ele era o cínico Porque sempre tem O mocinho O mal O cínico E o comediante Sempre tem E aí Ele viu que Nossa O circo estava lotado Mas ele viu que o povo Começou A sair Assim E ficar com medo E ele falou Nossa Eu estou agradando muito Estou agradando Nossa Estou agradando demais De repente Quando meu pai olha Todo mundo indo embora E era o leão Que tinha escapado E todo mundo correndo E ele lá no palco Aí ele saiu correndo também Ainda bem que o leão Era meio monstro Estava lembrando agora É que ele domava Então ele sabia fazer O leão voltar Mas o povo saiu correndo De medo E foi muito engraçado E uma outra passagem Também do meu irmão O Gilmar Que foi comentarista da Band Do programa do Tony A Wad Que era Os gigantes do rink Meu irmão Que Deus o tenha Também junto com meu pai Com todos os meus irmãos Que já se foram Ele Estava lá E ele falou assim Aí eu vou pegar Esse macaco Vou bater nesse macaco Porque o macaquinho Acho que estava fazendo Alguma graça lá E ele não se conteve E foi lá Na hora que ele pôs O dedo do macaco Mordeu Mordeu Tirou a ponta do dedo Do menino Aí o menino saiu Gritando Correndo E aí meu pai Tinha que levar Para o pronto-socorro É responsável É E aí Mas Aconteceu muitas coisas Que hoje a gente Dá risada Mas na época A gente chorava E eu me lembro Que quando eu vi Meu pai lutar livre Que ele lutava boxe Mas no circo Não era possível Lutar boxe Então ele lutava livre Junto com o Teddy Boy Marino Junto com o Raspudinho Todos aqueles jogadores Que tinha O Fantomas Todos aqueles Lutadores Eu tenho A hora do Zumbando Também É Isso Aí eu via E começava a chorar Porque meu pai Só apanhava Meu pai era o ruim Era o bravo E o mocinho ganhava E eu ficava lá vendo E sabendo que era Tudo combinado Né Mas eu via Que meu pai apanhava E eu morria de chorar E meus irmãos Também choravam Papai Mata ele Papai Mata nele Então Foi uma época Assim Inclusive Eu não sei se vocês Lembram da vovó Mafalda Né Lembro Então A vovó Mafalda Do SBT Que trabalhou muitos anos Com o Silvio Santos Valentino O Valentino Ele também era do nosso circo Ele As meninas Né A Mari Cleusa Cleusa Maria Então Todo mundo era do circo Então a gente sentava Toda aquela As meninadas Nas cadeiras E ficava chorando Ai não Não bate nele Não bate nele Mas foi muito engraçado Foi muito engraçado Essa época Eu fiz um show Eu fiz um show Num lugar Por nome Santa Maria Santa Maria Não sei do que No estado de São Paulo Perto de Estrela do Norte Époa de colher de argodão Fui num circo Tava bombando Eu tava na alta Como você falou Tava na alta Tinha comprado o ônibus Do Mato Grosso Matias Opa Eu fazia dois, três Foi por dia Cheguei lá e tal Então o povo Chegou o Jaca e tal Aquele povo Chegando da colher de argodão E vai daqui Você não via um menino Sem dinheiro no bolso Não Ninguém chegava Pra passar debaixo do pano Não Não tinha E pagava lá E entrava E entrava Bonitinho Aí Tem uma Não sei se você lembra A entrada de De Como é Como é Chama de 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 Bancada Bancada Arquibancada e a cadeira A geral Você lembra Lembro Lembro O nosso circo também tinha Eu fazia Eu fui fazer Eu queria matar a saudade Aí eu falei pro dono Que eu vou sentar lá E vão fazer a entrada De 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 bancada lá De arquibancada É De arquibancada Aí eu Chegou A minha banda Tocou lá Três Tirou a atenção do povo Jogou a atenção do povo Pra ele Eu sentei lá Fiquei com a mãozinha No queixo Falei Que vai ser bom Cinco lotado Aí O cara do circo Apresentador E agora vocês Vão receber Com muito Aplauso O Jeca Tatou O homem que você Está esperando Fez aquele carnaval Sim E falou Falou Chavô Foi eu Aí eu Nada Eu estava ali Falei Não passei a trabalhar Não Não vem Lá da arquibancada Lá da arquibancada Não vou trabalhar De jeito nenhum Hoje Quando estou com a minha família Eu vou trabalhar Rapaz Vem trabalhar Rapaz É aquele negócio Vem trabalhar Por favor Você vai atrapalhar O espetáculo Aí eu sentei Pé do homem E o homem Tinha um cachorro Sentado Faz um banho Do lance O cachorro Estava No cor do homem Sabe O cachorro Estava no cor do homem E eu sentei Não Estou com a minha mãe Aqui Aquela brincadeira Sim Não rapaz Vem trabalhar Estou com a minha mãe Estou com a minha mãe Eu pus a mão Nas costas do homem Ai Meu Deus Do céu Esse cachorro Enveredou em cima de mim Ele enveredou Atrás de mim E eu na frente Com esse palitoque Estava atrás Aqui Tem o raso Até hoje Eu não deixo consertar Não Não Santa Maria No Rio dos Peixes Santa Maria No Rio dos Peixes Menina de Deus E eu saí Com o cachorro pendurado O cachorro latindo Batendo pros pau E eu correndo E aquilo Vai pra lá Vem pra cá Eu dei duas voltas Dentro do picadeiro Assim Porque estava no palco Mas eu tinha o picadeiro E não tinha cadeira No picadeiro Sim Sem cadeira Sempre Eu dei as voltas Estiver vendo Essa nossa entrevista Esse bate-papo Você lembra disso aí Daí Você lembra Gente Centenário Santo Inácio Aí de Estrela do Norte Que ia ver o Jack Que ia ver o Jack Os menininhos Era de circo Minha mãe Não era circense Mas aí Ela se apaixonou Perdidamente Pelo meu pai E os pais Não gostavam De ela A minha avó Pelo amor de Deus Não queria ver O meu pai Nem pintado de ouro Mas o meu pai Ele O circo ia embora E eles estavam namorando Aí ele falou Pra minha mãe Minha mãe tinha Treze anos Falou Olha O circo vai embora Mas eu venho aqui te ver Ela falou Não, não Eu vou com você E a Conclusão Eles fugiram Minha mãe fugiu Com meu pai Pro circo Aí onde o circo foi A minha avó achou O circo Achou meu pai Achou minha mãe E fez a minha mãe Casar com meu pai Fez meu pai casar com ela É porque naquele tempo Fazia Tinha que casar É Aí casaram A minha Minha avó Ela é Italiana Muito branquinha E meu pai Também é italiano Só que meu pai Era moreno Bem moreno Assim, moreno Bugre mesmo E Ela falava Ah, você aí Com esse neguinho Entendeu? Vai passar fome Nesse circo Morar nessa barraca Olha, mas eu te digo Hoje, né Eu sempre falei isso Pra minha avó Quando a minha avó Tava viva Vó A senhora questionou Tanto meu pai Que casou com a minha mãe Mas a senhora Precisa saber Que nós éramos Muito felizes Nessa época E como, hein E como era E a gente era feliz E não sabia É, verdade Porque hoje O mundo é outra coisa Hoje o mundo É completamente diferente E naquela época Não existia pureza Todo mundo era Trabalhava com vontade Era puro Você não via a hora De chegar à noite Pra você Mostrar o seu talento Pra aquelas pessoas Que estavam assistindo Não é? Eu fazia publicidade Contava minhas anedotas Ver aquele povo Dar risada E muita risada Que coisa mais gostosa Brincar com as crianças Então aquilo Enchia o coração De alegria Ajuda a viver, né? Ajuda, ajuda Ajuda a viver E hoje em dia Já não é mais assim, não é? Não, o circo Hoje o mesmo que você vê Hoje você vê amanhã O mesmo que você vê amanhã Você vê sempre É, hoje tem Tá em alta Circo de Soler, né? Porque ele viaja o mundo todo Então ele pegou Os melhores números circenses Amontou bem, amontado Amontou, né? É, que realmente ensaiam muito Mas você vê Hoje o circo de Soler Pra você entrar hoje É uma nota, né? É o único circo que ficou Mesmo na história Que é o circo de Soler Agora, tem outros circos Como Orlando Orfei Que tá sempre viajando Tem o Beto Carreiro Que tá lá em Porto Alegre Eles ainda estão com o circo também Mas é um outro tipo de trabalho também, né? Então, eu acho que todos os circos Merecem o nosso respeito Merecem a nossa... Todos têm um valor Todos, todos, todos Todos têm um valor Porque não é diferente um do outro Não Hoje, eu gostava do circo pequeno Porque o circo pequeno Você chegava no circo O cara tava esperando Pra o artista Pra ver o artista, né? Pra ver o artista E pra todo o circo mudar Exatamente Porque ele já tava 30, 40 dias Tinha acabado o dinheiro E quando anunciava Por exemplo, quando anunciava Já que o tatu vai vir tal dia Mas aí o cara não ia Não sei de jeito nenhum Ia guardando dinheiro Pra esperar eu Pra esperar chegar É isso mesmo Fazia aquela festa Aquela coisa bonita Então, a gente fica assim Envaidecido De saber Aquelas criancinhas Com os olhos brilhando Olhando na gente Esperando, né? É Então, e teve essa época Que meu pai Arrendou Não, comprou um circo Junto com o Dedé A gente Levava muitos artistas, né? Que era Roberto Carlos Ele chegou aí no circo Chegou aí, inclusive, a dar O começo dele Ele, o Erasmo A Martinha A Vanderlei A Vanuz Antônio Marcos Carmen Silva Todos os artistas Iam nas matinees Pra fazer Faziam dois espetáculos Fazer a matinee E a noite Então, a gente ganhava Assim, era bom Porque ganhava muito dinheiro Nessa época Quando vinha artista Assim, de TV Nossa, o povo Ficava enlouquecido Hoje eu vou no circo Pra ver o Roberto Carlos Eu vou no circo Pra ver o Erasmo Carlos Eu vou no circo Pra ver a Martinha Pra ver A Vanderlei Cardoso Não, é Milionários é rico Vamos contar agora José Fortuna Pitangueira e Zé Lufoli Ah, José Fortuna Catinhana O pessoal ia mesmo Perla, aquela cantora Que foi muito no circo Eu cansei de ver ela lá no circo E fora os artistas Que saíram também do circo Pra serem hoje famosos Como o Edson Hudson Edson Hudson Também era do nosso circo Então, Edson Hudson Eu esqueci o nome do pai dele Como é que chamou o pai dele? Sabe o que eu esqueci? Ele ficava Ele ficava Ele ficava muito em Santos Ali Era meu amigo ele Eu ia tocar sanfona lá O Edson Hudson Era criancinha pequenininha Era pequeno Nós éramos pequenos Era Eu ia acabar em Inhabarbina Você lembra da Inhabarbina? Lembro A Inhabarbina Que fez história, né? A Inhabarbina era maravilhosa Eu arranquei pena Ultimamente ela estava fazendo TV Cultura, né? É Aí veio falecer E aí foi o nosso querido Rolando, né? Rolando Boldrin também Já foi Que cantava muitas Contava muitas Foi embora fora do combinado Poesias Foi embora fora do combinado Onde é que você estiver Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo Que nós estamos aqui tentando Levar Não igual a você Jamais Jamais A Ana Rosa, né? Grande artista também Aparecida Baster Saiu muitos artistas de circo Que hoje fazem sucesso na TV, né? E o circo é uma escola, né? Eu costumo dizer que o circo é uma escola O circo ensina a pessoa Você sabe Eu aprendi a aceitar as pessoas do jeito que ela é Sim Perdeu o medo das pessoas Sim Porque Eu quando era criança Bem criança Eu via uma pessoa de boné Tudo pra mim era polícia Via um de terno Tudo era delegado É Então O circo me ensinou tudo isso aí O meu começo foi meio esquisito É, né? É Apareceu um circo lá na minha casa Posso contar? Pode Apareceu um circo lá O cara chamava Já eu lembro o nome dele É Cascudo Pagudo E lá vem o Cascudo lá Com um carroção Dois cavalos Anunciando Oi, espetáculo Sábado vai ter espetáculo Vai ter espetáculo Aí eu já olhei assim Meio cuzão aí Meio torto Falei Eu vou Falei Mãe, eu vou lá Você não vai não Vai mexer com essas coisas não Isso é coisa do bicho Não vai Falei Mãe, eu vou Ah, só não quer deixar eu ir lá Então eu vou Vou jogar bola Jogar bola pode ir Acredita Acredita que eu fiz Fui no circo Cheguei lá O Cascudo doeu de mim Eu tinha o nariz Tudo queimado Assim, sabe? Tudo é Sábio, sabe? O meu cabelo é bem loiro Bem loirinho Tudo pintadinho, sabe? Aí o dono do circo falou Você quer vender pirulito aí, ó Falei, eu vendo, ué É, eu fazia pirulito Para vender também Aí ele fez lá Deu o tabuleiro para mim Era fácil Porque o dinheiro Era contadinho certo Precisa troco Eu não conhecia dinheiro Mas é Põe aquele tabuleiro No pescoço E entrou dentro do circo E eu entrei dentro do circo O povo contava De dia Matinê Matinê Um sol quente Não tinha bola em cima Não tinha bola E eu olhando Dava risada O homem olhava para mim E eu ia sair Para ele me dizer Que eu estava vendendo Aí vendi tudo Aqui no tabuleiro Sentei lá E com o dinheiro No bolso As moedinhas Ele falou Quanto dinheiro? Está aqui Daí para ele Daqui a pouco Ele levou o tabuleiro Trouxe mais um Ele gostou do vendedor Aí eu vendi E tal Para encurtar o assunto Terminou a função Ele falou Ô menino Vem cá Ele pôs um nariz Em cima do meu nariz Sabe o que é narizinho Vermelho? E a borrachinha Adormeceu o rosto E eu não sentia Que eu estava com aquilo lá Não Eu não sentia Que eu estava com o nariz Nem com aquilo É Aí fez a boca Uma boca branca Nariz de palhaço É Nariz de palhaço Eu até Mas eu não vi Eu não vi E vamos nós Vamos nós vender E o povo dando risada E eu Eu estava trocando dente A falha de dente Eu estava parecendo Até a garganta Ali embaixo Parecia ter a garganta As amígdalas E o povo rindo E eu rindo junto Mas não sabia Você que está em casa Pode acreditar Que é verdade Eu não sabia Que sabe Aí O cascudo chamou Menino vem cá Terminou o espetáculo Tá bom Eram umas duas horas Mais ou menos da tarde Três horas Terminou Sei lá que hora que era Aí Então Tava o dinheiro pra você Pegou a moedinha E me deu Eu lembro como fosse hoje Uma moedinha Que tinha um Um gainho de flor Era em cruzado Assim Era miréis Ela tinha um gainho de flor Era um gainho Assim Sabe Da moedinha De um lado Tinha um homem Um homem Que eu não sei qual era Ele devia ser homem Presidente Sei lá E do outro lado Daquele gainho Melhor que a moeda Pode vir Pode vir à noite Viu Tá bom Foi bom Sou ele do céu A hora que eu cheguei em casa A mãe Olhou de mim Olhou de mim Aquele nariz Você não tirou o nariz? Mas eu não estava sentindo Criatura Eu estou falando com você Aquele nariz Aquela coisa Aí a mãe falou Onde é que você estava? Não Você foi no circo Não Eu não fui O que você estava fazendo Com esse negócio aí? Ah Eu não fui não Aí ela viu a moeda Na minha mão Aqui ó Sou artista agora Artista? Pegou a cita que estava pendurada assim Eu vou dar um artista para você Ô mãe Onde é que só estiver Não é mentira Onde é que só estiver Um beijo para a senhora Fica na paz Pegou eu Eu não vou bater no senhor agora Fio Eu quero saber da verdade Você sabe que aqui em casa Tem uma coisa estranha aqui Tem que saber de onde vem Pegou eu E a carça minha Não sei o que Não sei o que Você de casa deve lembrar Era suspensão Suspensão Né E tinha Quando o pano moiava Ele esticava Um lado caia Ficava parecendo um rei Ficava parecendo um reguinho Ô meu Deus Que vida difícil Aí vai Vai lá Chegou lá Ô moço Pai não senhor É muito bom o cascudo Esse menino aqui Pegou o dinheiro do senhor aí Esse menino? Esse menino é muito artista E muito vendedor Esse menino é muito artista Dona Esse menino fez todo mundo rir Aí eu fiquei sabendo Que é eu que tava fazendo o povo rir Fazer o povo rir Esse menino aí é muito artista Falei pra senhora mãe Cala a boca Aí fui pra casa Cheguei em casa Tinha um espelho quebrado na porta Assim na entrada da porta O espelho velho lá quebrado O neque pendura chapéu Guarda-chuva Sabe Eu passei em frente Falei Eu não que é eu Eu não tinha visto Ainda do meu nariz Falei Rapaz do céu Aí tirei de pressa Vai lavar a cara menino Quando falou eu voltei pra lá A mãe falou Não vai não Não eu vou na casa dos meninos Que tem escolinha à noite Olha a escolinha Estadinha da mãe Fui lá Trabalhei outra vez E ganhei mais dinheiro E aí foi o começo da vida Do Jeca Tatu Me diz uma coisa É Isso que eu tenho Curiosidade de saber Como é que você começou A sua vida Porque eu nasci no circo Eu não comecei de nada Eu já nasci lá dentro Mas eu queria saber você Assim Você viu um circo Você se empolgou Gostou Foi Foi ser baleiro De baleiro Passou A fazer o pessoal rir E Como foi o seu começo? Ali foi um pouco O começo Como vendedor De pirulito De pirulito Baleiro Foi nota 10 Com baleiro também Aí O circo mudou Para uma fazenda Da frente Ele só andava Nas fazendas Eu fugi de casa Fugi E fui para lá Aí Fiquei dois dias lá Daqui a pouco Eu vi um Cavalão branco Vim aqui O meu pai Ô senhor Com as pingalhas Na frente Na cabeça do ar O senhor é dono Do circo Eu sou Com medo do pai O senhor sabe Que eu posso até Fazer alguma coisa Com o senhor Cadê o meu filho? Eu escutei Escutei e peguei Estrada dava uns Quatro quilômetros Era pertinho Exatamente Casquei no pé Para casa Fui embora Para casa E o pai Pregou o cavalo atrás Mas só que Quando o pai Chegou em casa Eu já estava lá Com a mãe E a mãe Já tinha dado Abrigo para mim O pai chamava Antônio Como eu chamo Antônio também Sim Não Antônio Você não vai bater No menino Não ele não fez mal Para você Ele está trabalhando Ele gosta de circo Ele é artista Ele é bom vendedor Esse menino Vai dar homem Que empresta Um menino bonito Mas ele é muito feio É feio A boca Tudo descalavrado De ferido O sol quente Demais O nariz Tudo descascado Era coisa feia mesmo Coisa feia Aí O pai te falou Você pega o seu caminho Se você Se eu ver você Passar aquela porteira Você está perdido comigo Tá bom pai Tá bom Nós conversamos ali Nós pegamos o cavaquinho Pegamos o violão Sentamos lá fora No banquinho O pai gostava De ver nós cantar Sim Porque nós cantava Com aquelas vozes fininhas Sabe Aquela primeirinha Que ia lá em cima Cantava Morão esquerdo Da porteira Ai no morão Esquerdo Da porteira É uma cigarra A vizinhança Não vinha em casa Porque não precisava vir Porque aquela voz É longe É longe Aí eu vi a mãe falar Esse menino vai ser artista Pra que que ele foi Falar aquilo Falei Ah Ele consentiu Ele consentiu Que eu vou ser artista Fugiu outra vez E foi pro Ciro E fui embora No Ciro Carro Escudo Aí virou um canudo Aí virou um canudo Ele buscou mais duas vezes Depois desanimou Então eu fiquei Fui indo Depois foi passando as idades Dez anos No avião Dez anos Já fui encarando A situação Fazia uma comicidade Bem feita O menino Você sabe Que o menino fazer Comicidade Não tem quem pode Não tem não Aquelas pernas finas Daquele jeito Daquele nariz Aquela cara feia Aquela bocô Não tinha Aí o povo Aí que o Cascudo Não deixava eu embora Quer dizer que você começou Mesmo no circo No circo do Cascudo Comecei com ele Estou falando Todos os artistas Quase começam no circo É Circo Mas eu tenho muita passagem Eu tinha um amigo Não sei que você conheceu Ele Ele tinha um gerro Doutor Blain Doutor Blain Ele apareceu No Fantástico A mulher dele Ele chamava Era sobrinha minha Ela chamava Jezibel Não conhece Ele foi Sabe o Fantástico Ele morava Numa barraquinha de circo A parte que ele foi embora Para os Estados Unidos Nunca mais Vim Esse Esse bambuleiro Ele andava com o cirquinho Nas portas Nas vendas E Vivia Ganhava dinheiro Ganhava Fazia a vida É O dono de circo Sempre ganhou bem Porque antigamente Não existia Tantas novelas Nas televisões Quer dizer Então o povo gostava De ir no circo E ver os artistas Mesmo trabalhando É Agora hoje Hoje não Hoje com o Com o Com a internet Não é Todo mundo É mudou muito Hoje muda 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 muito Agora atualmente Agora eu queria saber A sua experiência No cinema A experiência No cinema Você perguntou Você perguntou Uma coisa Que eu tinha Vontade Que alguém Perguntasse Para mim Está vendo Eu morava No circo Onde Mazaropi Tocava Ia cantar E eu tinha A sanfoninha Aí quando ele ia Eu fazia sanfoninha Aí eu fui pegando O gosto Pela situação Mas não cheguei A fazer filme Com ele Não Não fiz Eu fiz o meu Filme Sabe Até que chegou Um dia Que Esse Bambolê Convidou eu Para Comprar O circo De sociedade Aí compramos Só tinha O pau de volta Sim E o pano Inclusado Não tinha Porta Ele foi Avalista Meu Eu não tinha Nada E ele nada Tinha Foi Avalista Compramos O circo Até tem Uma cena Gozada Que Aí ele Armou Um lugar Por nome De Ribeirão De Jacaré Sim Aí Ele falou Eu quero vocês Aí o Zé Rico Já estava Junto comigo Só que ele Não era o Zé Rico Ele era o Cambai Falou Vamos 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 Aí Tinha um Luizinho Ele tinha um Caminhãozinho Oper Não sei se Você de casa Sabe que caminhão Oper O que faz Um fumaceiro Danado Oper Aí ele levava Ele levava Nós no caminhão Oper Aí foi eu Com as Mulheradas Sabe Ele passava lá Na zona E pegava as Mulheradas E chile Mulheradas E eu e o Zé Rico Juntos Vamos embora E já era Às três horas Nós não tínhamos Comido nada Sim Não tínhamos Comida ainda Estava Estava meio estranho A coisa E os dois homens Sentaram Um pau Assim na frente Do cirquinho Ali conversando Fazendo cigarrinho De fumo de corda E eu e o Zé Rico Ali Zé Rico Com o violãozinho Encostado no pau E eu com a sanfona ali Vocês são artistas? Samos Nós é artistas sim Esse doazão Esse aqui é um cambaí Os caras que Tocam até canhoto E ele era canhoteiro mesmo Ele conta muito Vixe Nossa O sol nosso é bonito Você vai ver à noite Depois que eu vim da Depois que eu vim da igreja Eu vou ver vocês E tal Nessa hora Minha filha Eles puseram fogo Num fogão lá Você conhece Tacho? Conheço Eles estavam fritando Um porco Agora três horas da tarde Fica um porco Noipa E jejum Agora você calcula Como é que fica Essa barriga Como é que essa lombriga faz Aí nós olhávamos Rapaz Como é que pode Cheirar tão gostoso Assim esse porco E os dois conversando ali Tal, 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 tal Eu falei Mas olha O senhor acredita E eu puxei o assunto O senhor acredita que Foi uns 15 dias Que eu matei um porco Mais ou menos Quantos quilos deu? Aí ele falou Quilo Falei O meu deu tanto É O senhor mora onde? O senhor mora aqui em Itapos Péreo da casa de Zé Fortuna Se Zé Fortuna morava em Itapos Já fiz amizade com ele É Mas é Mas então Aí nós estávamos fritando Ah Se eu pudesse Eu ia comer Mas o senhor vai comer O senhor vai comer Foi pra lá Pegou um carneirão de alumínio Desse tamanho assim Encheu Encheu de abobrinha Batilha Aquela abobrinha de ombro Tem uma abobrinha que bate assim Faz com o ombro Encheu daquela abobrinha Arroz e Torres Carne de porco E trouxe pra nós E duas colheres Eu sentei de um lado E o cavaleiro Estou do outro lado E o dono do circo Não tinha chegado ainda Olha Olha a brincadeira Mas não demorou muito E apontou Sim O dono do circo Numa bicicleta O diretor do circo De bicicleta Olha o que nós estamos fazendo Não nós estamos Aqui o senhor Vocês me matam de vergonha Artistas do circo Pedindo comida Ninguém pediu Bambolê Bambolê O nome dela Tuninho Grilo Sim Mas o apelido Era Bambolê Bambolê Nós não pedimos comida Pra ninguém não Mas como é que pode Apai Olha Vocês me matam De vergonha Ah eu vou fechar meu circo Não tinha nem começado Não tinha nem estreado É verdade Estreado aquele dia E aí vai E tal E tal Aí tem o Dito Dito Beronha Olha o cron O cron do Bambolê Tem aquela Da Tem uma Aquela jogadinha Da Uma esquetinha Curtinha Que fala da banana Tem santo Banana 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 Tem santo Banatal Tem santo Mas tem Não tem Tem santo Não tem Aí o Beronha Quem ia dar o desfecho Era o Bambolê Sim Bambolê Aí Mas não tem santo Aí o Beronha Só se for santo Mér Acabou com ele Jogou a bengala Falei Eu não vou tocar mais circo Vou dar circo Eu não quero O que eu vou fazer com o circo Não tem nada E o povo chegando E estava chegando Aí o povo veio da igreja Encheu o cirquinho Nós cantamos O Zé Rico cantava Pombinha Branca No violão Ré sustenido Dúvio fazer Ele que tocava canhoto Posição Você que está em casa Você sabe que Ré sustenido Difícil fazer É difícil Mas o nosso papo Está bom Estou muito feliz Com você aqui Nesse encontro E você em casa também E tem certeza Que você está feliz De ouvir nós Com certeza Com certeza Hã? É Nós tem alguma coisa Chegando aí A direção da casa Já falou para nós Vamos ver como é que está aí Estamos lá Amigo telespectadores Nesse momento tão especial Do ano Momento Em que o espírito natalino Ele está envolvendo a todos nós Nos emocionando Com os momentos maravilhosos Que nós estamos vivendo Eu quero aqui Boas festas Boas festas Um feliz natal Esse é o voto Desse amigo de vocês O Mário Silva Radialista Que a maioria das pessoas já conhecem Mas é um prazer muito grande Estar mandando essa mensagem Nesta época do ano Em especial Para esse íncone Que é o Jeca Tatu Um abraço Jeca Tatu Mário Mário, muito obrigado Mário, muito obrigado Mas que coisa linda, Mário Mas que novidade Importante, né? Muito E realmente é um reconhecimento Único, né? É um grande radialista Eu esteve na Na Rádio Terra Muitos anos Na Terra Terra FM, né? Na Terra FM A primeira ouvinte Da rádio Foi a Maria Soares Quando ele entrou Olha que coisa Faz muitos anos isso aí Primeiro ouvinte da rádio Foi a Maria Soares É mesmo Muito obrigado, Mário Muito obrigado Que bacana, né? Bacana, muito bacana Olá, meus amigos Da TV Clique Brasil O Carlos Correia Hoje eu não vim aqui Pra falar do Baldo História Eu vim aqui pra falar do Jeca Do rancho do Jeca O Jeca é uma pessoa simples Humilde Que realmente Entrou nas nossas vidas, né? Eu conheci ele Pelo telefone, né? Aí alguém falou assim Pra mim Mas por telefone Ninguém conhece ninguém, né? Mas é assim E o Jeca foi assim Uma pessoa assim Que me orientou muito A respeito No programa Sertanejo Que eu queria fazer Na TV Clique Brasil Jeca, um abraço carinhoso Que Deus abençoe você Sempre E você continua No nosso meio Por muitos e muitos anos Com esse rancho do Jeca Eu quero ir lá Eu quero ir lá Eu quero ir lá E o carinho Por você estar nos acompanhando Nessa hora Nesse momento É muito bacana Muito maravilhoso É muito gratificante, né, Jeca? Tem mais gente aí Tem mais? Meus amigos Eu vim aqui pra falar também De uma pessoa maravilhosa Uma pessoa 100% sertaneja É assim Porque você não sabe O nome do programa dela ainda Você deu risada, né? Sueli Um abração pra você Sabe, você é uma pessoa Que realmente Me acolheu muito E muito bem Aí na TV Clique Brasil Me orientou muito A respeito dos comerciais Mas enfim Nós se fizermos assim, ó Amizade já de longa data Tá bom? Pronto, falei Pai, me sinto muito feliz hoje De estar aqui Podendo prestar Uma singela homenagem pra você Quero que você saiba Que você é muito importante Na minha vida Que eu tenho muito orgulho De ser a sua filha Que eu tenho muito orgulho De carregar o seu sangue E que eu tenho muito orgulho De fazer parte da sua vida De poder fazer parte Da sua história A sua trajetória Todo o seu trabalho Toda a sua luta Eu reconheço E eu honro Cada momento de dificuldade Que nós já passamos Porque foi através Desses momentos Que você cresceu Que eu cresci E que hoje Eu tenho condições De me espelhar Na sua história Pra construir a minha Gratidão por tudo Te amo muito Comentar sobre Meus filhos De todos eles Tenho uma coisinha De bom pra eles viver Graças a Deus Não é Já Então eu quero também Agradecer o Carlos O Carlos Que mandou uma homenagem Aqui Carlos Muitíssimo obrigado Estou muito feliz Em saber que você Acompanha o nosso programa Meu e da Carla de Oliveira Não é E quero te mandar Um grande beijo E continue nos assistindo Tá Beijo pra você Tchau Bacana né É muito É muito É gostoso Quando a pessoa Reconhece o seu trabalho Não é Mas realmente O pai da matéria Tá aqui do meu lado Ele que é O responsável De tudo isso Somos nós Somos nós Somos nós Aqui da TV Clic Fazendo o nosso bate-papo E os companheiros Mandando o alô Pra nós E o telefone Tocando E o telefone Não para Gente O telefone Não para Todo mundo querendo Falar com o Jeca E é tão difícil Não é O Jeca Tá aqui Com a gente Ele que tá Nos programas Aos domingos Não é Do Jeca Tatu Jeca Tatu Olha Você sabe que O seu programa É muito Realmente Muito ouvido Principalmente assim Interior de São Paulo São Paulo Eu ouço muito Falar de você E aí quando eu falo Eu falo Ah mas eu tô Na mesma TV Que o Jeca Então nós estamos juntos Nós entra muito bem Agora No mês de De janeiro Eu tô fazendo a festa De Tô fazendo a festa Na cidade De 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 Em Como é que chama A cidade Laranjeira Laranjeiras Vou tá em Laranjeira Fazendo a festa Em Laranjeira Junto com o prefeito Lá Meu amigo Juca de Bala E o O Francisco Vem pra nós Gente boa né Gente boa né Gente maravilhosa Que tá curtindo aí A programação da TV Clique Brasil né Brilhante Muita gente Marra com essa força de vontade Marra com essa força de vontade Uma alegria Uma honra pra nós Então Jeca Tatu Desejo a você saúde Sucesso E que você continue Com essa disposição Com esse otimismo E com esse talento Que é só seu Receba os nossos votos De muitas felicidades De pleno sucesso E parabéns A quem faz uma homenagem Como esta A você Merecidamente Receba aqui O abraço Do velho amigo E do amigo velho Siqueira Martins De Londrina Paraná Siqueira Martins Meu chegado Nós temos uma história Siqueira Martins Tinha um programa Numa rádio Em Cornélio A rádio chamava Eu me esqueço o nome Na época Era Parece que era Não era record ainda Então Eu tinha um programa lá Que o programa Era tão bom Que a rádio grande Cortou Que maravilha Porque o povo Não via os outros programas Só via nós Que beleza Essa era Foi feita Na Vanguarda Programa na Vanguarda TV Vanguarda Na cidade de Cornélio Procópio Siqueira Martins Ele levava Oito, nove pessoas Num carrinho Velho dele Não, ele já tinha um carrinho Ele estava Ele estava mais ou menos De vida já Levava nós Para cantar lá Nós íamos cantar lá Sábado Cantava Depois saia de lá E ia para o circo Era só Só beleza Só alegria Obrigado 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 Coisa boa Coisa gratificante Saber que você é reconhecido Não é Acho isso Muito importante A gente nunca sabe Quem a gente é É verdade Mas as pessoas Te falam Realmente Essas mensagens Vêm Vêm ser muito gratificantes Para você Porque você é uma pessoa Assim É única Uma pessoa única Eu acho assim Que é ímpar Tudo que você faz A sua naturalidade A sua disponibilidade Não é para fazer Porque tem gente Que já passa Assim De uma idade Já não trabalha mais Já não quer mais Já acha que está cansado E você não Está aí batalhando Fazendo as pessoas felizes Com o seu programa Com a sua humildade Eu acho que isso é muito importante Não falta trabalho E eu quero aproveitar Agradecer ao povo De Espírito Santo Espírito Santo São Despedito No estado de São Paulo Nós estamos em estado de São Paulo São Despedito E Dracena Dracena é Paraná, não é? Não Estado de São Paulo São Paulo também? É Uma festa que eu fui lá Entregar uns prêmios Foi a coisa mais linda do mundo Ah, é É maravilhoso Pessoa com a mão Aposta Uma senhora Gente de Pose Gente bonita Com a mãozinha A mãozinha para cima O senhor me deixou feliz Que beleza O senhor me deixou feliz E a lágrima correndo no olho E o meu olho também Correndo lá Porque é uma coisa A gente já ganha o dia, né? Mas, olha Nossa vida Depois o filho dela Foi lá me cumprimentar Beleza Lá em Dracena O palco alto Não dava para ela subir A senhorinha Beleza, né? Fiz dois dias a festa E vou voltar agora Janeiro, fevereiro e março Vou voltar lá E vou fazer a festa do O Polenta Não Frango Polenta E Viola Olha que maravilha É Maravilha Eu participei também De uma festa Na minha cidade Que era a festa de agosto No mês de agosto Era do padroeiro da cidade E aí Eu estava vindo Numa calçada E um senhor Me parou Com uma senhora E falou Menina, vem cá Eu quero falar com você Eu falei Não, mas eu não Fiz nada Já falei, não fiz nada Porque gente de circo Tinha aquela marca Uma vez eu me lembro Que eu entrei na igreja E falei Nossa, gente de circo Vem na igreja Claro que vem Gente de circo É igual a todos Só que com uma condição Mais inferior De moradia Porque A arte eu acho Que está na gente de circo Então Eu vinha vindo E esse senhor Que chamava Papa Inclusive Falou Menina, olha Eu quero falar com a sua avó Falei Meu Deus do céu É onde? É hoje que eu apanho Eu saí do clube Estava vindo da piscina Com as minhas tias E eu penteando cabelo Assim Tinha um cabelão comprido Era meninota ainda E não é que o homem Foi na casa da minha avó Bateu palma lá Minha avó saiu lá no jardim E falou Pois não, senhor Ah, então Eu queria falar com a senhora Porque nós vamos fazer Uma festa aqui Então existia leilão Sabe? Essas coisas E eu quero convidar Essa menina Que é muito bonita A gente quer convidar Para ela participar Como a Monte Alto Porque ela vai concorrer Com todas as cidades Do interior A minha avó falou Ah, eu não sei Se ela vai querer isso A minha neta Ela mora em circo Eu não sei se ela vai querer Essas coisas, né? Aí a minha avó me falou Eu falei Ah, claro que eu quero Claro que eu quero Eu quero também Estar na festa Eu não queria saber De concorrer Eu queria estar na festa E não é que eu ganhei Eu participei com todas as cidades do interior Com Campinas Jundiaí Rio Claro São Carlos Catanduva São José do Rio Preto Ribeirão Preto Uma cidade grande E eu ganhei Para ser a Miss Monte Alto E fui a Miss Monte Alto Até hoje tem lá Em Monte Alto Tem um Os álbuns, né? De todas as pessoas Que já foram Miss da cidade E eu Graças a Deus Ganhei a coroa Ganhei a faixa E não tinha o vestido Aí falei Para a minha avó Eu não tenho vestido Para participar do baile Mas aí eles arrumaram Que foi minha madrinha lá Arrumou um vestido lindo Maravilhoso E eu ganhei Aí eu fiquei muito honrada também Até hoje Quando eu vou Para a cidade de Monte Alto Eu me vejo lá Menininha, sabe? Mas eu me vejo E acho assim Muito bacana Eu acho que Aí teve aquelas festas de leilão Eles leiloavam Várias coisas Inclusive cavalo Porco Eles leiloavam tudo, né? É forte no leilão Essa festa É forte, é E eu gostei muito Dessa festa de agosto Foi uma das Acho que a única festa Que eu participei Assim De me doar mesmo, né? E foi bem bacana Graças a Deus Eu tive uma surpresa Muito agradável também Eu estava Arrumando Um ônibus Lá no fundo de casa E tal Aí bateram palma Perguntaram Antônio Pedro Moro aqui Ninguém conheceu O nome do Antônio Pedro Sempre é jeca, né? Falei Mas por que Você não está perguntando Antônio Pedro? Mas é bonito o seu nome Antônio Pedro É, é bom É bom, sim Aí Ele falou Não, é que O senhor tem um prêmio Para buscar lá Em Itavaté Lá Na família do Bazarop Falei Mas lá em Itavaté? É onde ele tem a fazenda Tem uma mulher Chamou fulano de tal Tal, tal, tal Essa aqui E mandou vir Entrar do senhor Falei Eu vou não Isso aí é grupo É grupo Aí a A minha companheira falou Não Eu vou com você Mas o que que tem Você vai chegar lá Se você for bater em mim Ele vai bater no senhor também Não Não é bancada Nada Não Só vamos chegar o bambu Nesse Vamos lá Vamos ver Pegamos a caminhoneta Viramos um track Mas chegamos de pressa De Londrina De Londrina Lá dá uns Uns setecentos Cinquenta É, mais ou menos Quilômetros É Chegamos lá Tá todo mundo lá A mesa Que as toainhas Branquinhas Bonito Aí a minha mulher Chegou lá e falou Ó O senhor que tá tudo Já chegou Ah, chegou mesmo Chegou mesmo Chegou Chegou Tá aí Tá aí Já vem a família Encontrar e tal Eu não sei se eu tenho A Mauritinha E o O Troféu Pra mim é um Oscar brasileiro É a coisa mais linda Então Essa é uma coisa que É Surpresa agradável É O reconhecimento Eu tive também Há pouco tempo Eu recebi A comenda Olha que maravilha Comendador Eu fico muito Agradecido Pela pessoa Que me confiou É Na pessoa Do 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 Alceu De Matos Meu amigo Muito obrigado Alceu Me presenteou Com essa Com essa Comenda Lá na cidade Dele Da revista Sabe Da revista José Me esqueci o nome Do rapaz Do jornal E fui também Homenageado Numa cidade Lá Do No Rotary Do No Rotary Fizeram uma festa Lá em Valporão pra mim. Olha que maravilha. É, pra entregar o prêmio. E o Rotary é bem fechado, né? Olha como você é merecedor. Eu conheço o Rotary, é bem fechado. Ali eu vi uma cena que eu nunca pensava. Aí eu sentei na mesa, assim, a mesa encostada na parede. Sim. Todo mundo comendo. Tá dizendo? E eu já tava com os olhos brancos de fome. Eu precisava me alimentar. E o povo, eu fazia foto, porque a foto daqui, a foto lá, pá, 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 pá. Aí chegou um senhor de blusa de couro. Quase sem cabelo, bem alto. Posso dar um abraço do senhor? Mas claro, uai. Claro que pode. Eu quero fazer uma foto também com o senhor. Me abraçou. A mulher dele chegou, fez a foto. Você acredita que ele despencou num choro e ele não parava? Nossa. Um abraço. É. Aí o secretário dele, o empresário dele, que viajava com ele, veio. Porque eu não conhecia o cara. Eu pensei que tava bíblia. Não é, não é. A emoção. Porque ele foi nascido ali, naquela cidade, e a mãe dele mora ali, mas ele tava em Brasília. Então, ele tava por acaso ali, e deu certo de me ver. E ele sonhava pra mim, de me ver. Deputado. Tá vendo? Olha que coisa linda. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Tem a foto dele, não é porque é deputado não, mas o cara vai, fala bonito e tal, você não leva mal não. Você não leva mal, mas é aqui, aqui, que nós manda, aqui vai porão, que você precisar aqui, e tal, tal, tal. ficou ali, ficou ali, e eu querendo, o povo queria que eu tocasse uma moda com a sanfoninha pequena, né? E cantar umas cantigas ali, e ele tá ali, tal, tal, tal. Mas ele, enquanto ele escutou ele tocar a sanfona e cantar, não sossegou. Não sossegou. Mas que coisa bonita, né? Ah, muito legal. Eu acho assim, fico assim, admirada, né, de ver esse reconhecimento, né, do público. Não deu que paga, né? É. Não tem dinheiro no mundo que paga essas coisas, não é? Essa alegria, essa felicidade, não é? Eu costumo dizer que todos nós, né, nós que trabalhamos assim com rádio, televisão, ah, não tem dinheiro no mundo que pague uma pessoa chegar perto de você e falar, olha, admiro o teu trabalho. É uma coisa que você faz com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, e que quando alguém te cumprimenta, quando alguém fala alguma coisa, você se sente assim... A gente acredita. Nossa, acho que eu estou bem. A gente acredita. Estou bem na fita, né? O cara mandou buscar a mãe dele lá numa cidadinha vizinha lá. Para te ver. Para me ver. Está vendo? Mãe, tem coisa mais bonita? Mãe falou bem. Mãe, o homem da senhora está aqui. Homem? Rapaz, você está louco? Não, minha mãe é fã do senhor. Vai, fã do senhor. Vai lá buscar a mãe agora. Está achado, vai buscar a fã. É isso aí. É isso aí. A velhinha estava até lá no terreiro, lá o cabelo tudo marrotado. Chegou e um tempo, sentou ali e vamos tomar Guaraná e bater papo e tal, fazer fã. Mas é a festa, né? Que a gente... E a felicidade maior, além da minha, foi da minha família, por aquela acolhida e pelo cara que organizou. Organizou. Que é o Adão Casagrande, o dono da rádio Esperança, lá de Vaiporã. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Obrigado. Adão, você está escutando? Um abraço para você, felicidade para você, para sua esposa e toda a sua família. Nós estamos em um bate-papo gostoso aqui, não está? Recordações, né? É. Estamos lembrando de vários tempos, né? Cada época que a gente viveu, cada pedacinho que nós vivemos. É, exatamente. Então, realmente, é muito lindo, muito lindo. Hoje, a gente sente, assim, que não é mais como era. Eu acho que, antigamente, o circo chegava, era aquela explosão de maravilha, aquele jogo de luz que nós tínhamos, aquele barulho. E as filas, né? Filas enormes para entrar dentro do circo. A arquibancada que estava cheia, eram as cadeiras que estavam cheias, e todo mundo batia palma e ria e pedia mais um. Eu me lembro que eu não canto nada, né? Não canto nada, mas eu cantava no circo. Mas eu falava para o baterista, encobre a minha voz. porque eu não canto bem. Mas meus irmãos cantavam bem e outros artistas do circo cantavam muito bem, mas eu tinha que cantar porque a gente era contratada para isso. Então, eu ensaiava e todo dia eu falava assim, olha, atendendo a vários pedidos, eu vou cantar essa música. Vai embora daqui, vai embora daqui. E eu cantava todo dia a mesma música. E a minha irmã cantava todo dia a mesma música, tuim, tuim, tuim. Atendendo pedido. É, atendendo os pedidos que ninguém tinha pedido, mas a gente cantava porque não tinha tempo de ensaiar outra música, né? E era muito legal. E aí a gente começou a... Quando a gente começa a querer estudar... A sentir. É, a gente também queria estudar, queria... Meu pai queria que nós fôssemos alguém na vida, né? Então, eu comecei a estudar, o circo mudava daqui, passava para lá e eu falava, não, eu vou na escola. E eu ia. E eu gostava da escola. Meus irmãos também. Então, a gente... Graças a Deus, meu pai deixou um legado muito bom para nós. Eu cantei uma música em circo. Acho que uns 50 anos, uma mesma música. Eu também cantei. Não sei se não foi 50 anos, mas cantei muitos anos. É, mais ou menos, mais ou menos. Eu tenho uma vizinha, uma véia, sorteirão. A véia está aprendendo tocar uma sanfona. Por isso, lá de casa, escuto todo dia a sanfona da véia que não sai dessa agonia. Ieque, 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 a véia já margar. Ieque, 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 ela não para de tocar. Ieque, 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 a véia já margar. Ieque, 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 ela não para de tocar. Ei, saudade! Coisa boa, né? Coisa boa. A gente era feliz. Mas quanta gente não está matando a saudade comigo e você agora. Pois é, tanta gente de circo, né? com esse programa bonito. Mas daqui a pouco chega mais novidado. Vai chegar? Vai chegar, porque o dono, o chefe lá, está olhando, com os olhos meio chantados. Está olhando o nosso diretor já? Já. Pode? Fala, diretor. Vamos por mensagem? Vamos por mensagem? Vamos embora. Olá, meus amigos. Aqui a Laura Rocha, que também, né, da dupla Lady, Laura. Estou aqui para dizer que o Jeca Tatu, o Jeca Tatu, para nós, uma pessoa inspiradora, uma pessoa maravilhosa, que toda a nossa família, nós amamos o Jeca Tatu, não só como artista, mas também como ser humano. Então, eu estou aqui em nome de toda a nossa família, para dizer, Jeca Tatu, você é uma pessoa muito especial, além de ser um grande artista, uma artista que inspira todos aqueles que estão começando, quando estávamos começando, a gente, ele sempre foi uma inspiração para nós, pela perseverança, pela garra, pelo profissionalismo e pelo ser humano que é. Jeca Tatu, um super beijo para você. A gente jora aqui, vai. Coisa boa. Vai fazer, vai fazer a gente chorar aqui, menina. Ó, aí elas vêm umas partes de vidro, eu falava para a Maria Suárez, Maria Suárez, liga lá para as meninas, vim cantar. Mas eu tive de parar. É. É. Por quê? Elas vinham cantar aqui, nós não gravávamos, porque nós temos muita história. Aham. Então, nós começávamos a conversar e conta a casa ali, e passava o tempo e não gravávamos. Não gravávamos. Agora estou morrendo de saudade dela, das duas. Lady Lauro, um beijo, um abraço para você. Muitíssimo obrigado pelo carinho, pela lembrança, por falar do meu nome. Jesus no comando da sua vida, com muita luz, e todos nós felizes da vida. Logo, logo, estamos juntos no show da vida aí, que Deus quiser, viu? As coisas estão andando, estão andando. É isso aí, isso aí. Está vendo que maravilha? O show delas é muito bom. É, né? Vixe, Lady Lauro é, baita show. Quando ela vem aqui gravar, que a Maria chamou ela para vir gravar aqui, a Mauri gosta. Mauri gosta, o diretor gosta, né? É, o patrão gosta, porque é tudo brincadeira, aqui é só alegria. Só alegria, né? Porque a gente tem história, né? Com certeza, com certeza. E as horas passam, né, diretor? E o marido dela, de uma delas, que o cara fala, marido ali de Laura, marido da Laura. Sim. Eu estava com o cirquinho pequeno, num lugar lá para baixo, Sertanópolis, Santa Ana. Lá para baixo, marido da Santa Ana. Parecido do Taboado. Eu estava lá. Aí ele foi, o marido da Laura, é o Osvardim Galhardi. Sim. Ele viajava com o Charangue e Chará. Aí ele foi lá no meu circo, trabalhou no domingo. E já foi no outro circo. Ele trabalhou sábado. E foi no outro circo, trabalhou no domingo. Eu já desmontei o circo e fui mudando, fui mudar. Eu tinha um pezinho de bode, fui mudar. Era uma viagem só. Era eu, companheiro e uma menina. Aí fui lá, sem luz, sem nada, no pé de bode. Quando eu penso que não, aponta um carro. Era eles. Eles iam indo para São Paulo, tinha de correr, né? Uhum. Era perto de Rio Preto, onde eu estava. Sim. Ah, mas deu uma lavada de mim. Rapaz, como é que você fala uma coisa dessas, sem luz, sem nada. Você vai matar alguém, alguém vai matar você, rapaz. Dorme aí, encosta esse caminhão. Caminhão, era um flipezinho de bode. Sim. Encosta esse caminhão. Obrigado, caminhão. Encosta esse caminhão aí no pé do pau. Aí, rapaz, dorme aí, rapaz. Você está louco, Jeca? Você está louco? Toda vez que nós, quando nós temos de contar essa história. Toda vez. você vê? Aí dormimos aí, abrimos a tampinha, depois o pé para fora. Cedo o povo ia trabalhar. Olha a botinha do palhaço aí, é do síndrome, é do síndrome. Essa é uma história da vida. Tem mais coisa para nós? Uma história muito linda. Aham. Tem mais? Olá, amigos. Da TV Clique Brasil. Que prazer estar aqui para abraçar o meu ídolo. dos grandes artistas brasileiros, Jeca Tatu. Era 1980, eu estava aí, chegando em São Paulo, com a minha dupla, gravando meu primeiro trabalho, e eu vendo nos programas de televisão, no viola e tantos outros programas de televisão, o nosso Jeca Tatu, cantando bonito, como sempre. Eu sonhando um dia, quem sabe, poder alcançar o sucesso, poder alcançar os corações do povo. eu via o meu ídolo, cantando bonito, criançada, rocadá, Jeca Tatu. E, de repente, estamos aqui para abraçar esse grande artista e desejar-lhe feliz Natal, feliz Ano Novo, muita paz, muita luta e muita musicalidade. Eu sou paranaense, nascido em Coronel Procópio, criado em Goiurê, estado do Paraná. Eu digo sempre, criado com feijão, com farinha e leite de cabra. Meu pai, ser de Palma e Malaguana, imagine só. E, pela felicidade de Deus, pela minha felicidade de Deus, nossa família nordestina, família sertaneja, acostumada com a moda de viola, o modão, a sanfona, que o nosso Jeca executa tanto bem, tão bem, tão bem. É um prazer muito grande, meus amados, estar aqui para abraçar cada irmão, abraçar cada irmão, abraçar a nossa produção, nossa Silênia de Macedo, nossa Silênia da Braga, a nossa Índia do Brasil, Silênia Rodrigues, Padre Ismar, abraçar esse povo maravilhoso que trabalha comigo, a nossa Daiane Macedo, que trabalha com a gente, diretamente, e fazendo os úplos, mudando, meu Deus, a nossa Hilda Oliveira, e a nossa Maria Zilda, e tantos outros que trabalham incansavelmente para nos ajudar. Todo mundo da minha equipe vem aqui para abraçar o nosso Jeca Tatu. Jeca, nós te amamos. Aprendemos a te amar, a respeitar e a gostar de você. Você é sucesso no Japão, nós tocamos você com muito prazer, com muito carinho, o pessoal pede as suas canções, e a gente toca com muito prazer, com muito carinho. Aquela casinha branca, meu Deus, aquela casinha branca, que o Jeca, que o Jeca, que o Jeca é lindo, né? Jeca, nós te amamos. Nós te amamos. Que Deus abençoe a você, grandemente, todos a TV Clique Brasil. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente o JK, do programa Estrada da Vida, pela Rádio Faculdade do Reino, do Japão. O programa diariamente, das 8h30, ao meio-dia, e participação, claro, sempre do nosso Jeca Tatu. Jeca, saudade de você. Te aguardamos para mais um especial. Deus te abençoe. Abraçar a sua esposa, a sua família, todos os seus fãs e amigos que te acompanham nesse instante. Abração do JK. Eu vou dizer uma coisa para você. O coração bate forte, né? Bate. Você calcula quantos mil quilômetros tem daqui aonde ele está. Quantas horas de voo? 24 horas, né? 24 horas. 24 horas. É um dos grandes comunicadores que o Brasil possui, é esse cara aí. Ô, JK, Deus te abençoa, muito obrigado por essas palavras, que a nossa amizade, cada dia que passa, ela floresce mais ainda. Eu tenho certeza que nós estamos juntos e misturados, com a graça de Deus. Felicidade para você, JK. e para o povo do Japão aí. Um abraço. Está vendo só que maravilha? Bonito, né? Bonito. Bonito de se ouvir, né? Bonito, olha. E esse coraçãozinho, como é que está? Batendo forte? Não, ele está. Ele vai, ele vai. Tem hora que a lágrima não tem jeito. Não tem. Você sabe o que acontece, filha? Às vezes a gente pensa, eu não sou nada. Às vezes eu falo para a minha família, ou mesmo a Mauri, ou mesmo a Maria Soares, falar, eu não sou nada. Você é, rapaz. Você é muito. Você é muito. Claro que é. Mas depois você escuta uma palavra dessa aí. É verdade. Você rejuvenesce, né? Você falou por mim. Obrigado. Rejuvenesce muito. Faz muito bem para o coração, para a alma, para o nosso espírito, não é? E a vontade que dá, a garra que dá depois, é de você fazer cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, e assim vai indo, né? E eu aqui, já no ar, eu vou falar para você, eu estou fazendo, estou começando a mexer em alguma coisa sobre filme. Então, e é isso que eu queria saber de você, esse filme aí que você quer rodar. Eu estou com dois. Eu estou com dois. Eu estou com um filme lá em... Para ser feito, lá em Laranjeira, no Sergipe. Sim. Com o meu amigo, Juca de Bala e Francisco. E estou com outro também, com um diretor, um diretor lá na cidade de... de Cianorte, é... Nelson. Sim. É o que estava fazendo o filme daquele avião que caiu, Chapecoense. Ah, de Chapecoense. Ele estava fazendo o filme lá, mas morreu todo mundo, parou. Ele morava em São Paulo, então ele veio para... para Cianorte. E nós é muito amigo, e a Secretaria da Cultura de Curitiba, lá na pessoa do governador, que o governador é muito amigo da gente, é filho do Rati. A gente tem uma história. É uma história. Eles não têm tempo para conversar com a gente, mas eles gostam da gente. Sim. Quando vêem, dá risada, eles admiram. Sim, admiram. E vai apoiar uma minissérie. Sim. Uma minissérie. E essa minissérie, inclusive, talvez a TV Cric, que é que vai conduzir parte técnica. Com certeza. E aí você não está de fora. Muito obrigada. Maria Soares também não pode ficar de fora. Não. Ela briga, ela briga. Não, né? Ela briga, ela briga. Tem, claro. Ela fez um... É um presente, né? Para a gente estar do seu lado. É um presente. É uma maravilha de Deus mesmo. Eu sinto muito feliz. Tem mais alguém aí, patrão? Patrão, está olhando para cá. Está preparado? Está preparado, vai. Está preparado para ter mais emoções? Sim. Seja o que Deus quiser, vai. Vamos. Pedra a tábua. Vamos lá. Oi, gente. Eu sou a Rosa, esposa do Jé Catatua, esse grande humorista, cineastro de cinema. Estamos aqui para fazer sua homenagem hoje para ele, uma pessoa maravilhosa. Merece muito mais. Amor, te amamos. Eu e filho estamos aqui hoje para dizer que você é muito especial na nossa vida, que você é tudo para nós. Nós te amamos muito, muito, muito. Infinitamente. Te amamos. Te amamos. Beijo. Beleza, né? Vamos dizer uma coisa para você, viu? Esse povo junto com a Maurício faz uma... Cheio de mutreta. Está louco. Ave Maria. Não, mas são homenagens merecidas. Coisa linda da minha família. Merecidas. Eu vi eles conversando em casa lá, falando em qualquer coisa. É. Aí subiu as minhas duas netas, que moram para baixo, por cadinho. É, porque... E aí eu cheguei, eles cortaram o assunto. É. Eles não fazem aquilo. Falei, será que eles estão escondendo de mim? Alguma coisa? Ou fazer... Aí inventaram uma coisa, não é? É, o limão é muito forte para o sangue. Inventaram. É, falaram assim. Mara, mas olha que turma danada. Está vendo que homenagem linda, né? Lindo, linda. Bacana. É maravilhoso, né? É maravilhoso. E a gente... Tem mais gente aí? Olha esse cara. Tem mais? Pode, pode. Então pode jogar. Oi. Oi. Boa tarde. Tudo bem com vocês? É, meu nome é Andresa. Eu sou nora do Jeca. E essa daqui é a Lívia, a netinha dele. É... O que que eu posso falar do Sr. Jeca Tatu? É, ele é uma pessoa maravilhosa. Um ótimo pai. Um vô maravilhoso. Jesus Cristo. Que Deus abençoe ele por essa pessoa maravilhosa. que ele é. É... Uma pessoa muito bondosa, generosa, sempre presente na vida de todos nós. Um... Foi um pai pra mim. Continua sendo. Enquanto ele for vivo e... Até mesmo quando ele passar dessa pra melhor, ele vai ser... Continuar sendo meu pai. Um... De coração. E eu amo muito ele. Ele é uma pessoa muito especial pra mim, pra minha família, pra Alice, pra Lívia, pra todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Jeca, eu te amo. o Senhor é uma pessoa muito especial pra mim. E que Deus te abençoe imensamente, com muita saúde, com muito amor no seu coração. Que a paz de Cristo seja sempre presente contigo, porque Deus é conosco, né? Que Deus abençoe muito. Eu amo o Senhor com todo o meu coração. Com todo o meu coração. Eu te amo, vovô. Eu te amo, vovô. Um beijo. Manda um beijo pro vovô. Um beijo, Jeca. Que coisa linda, né? Isso faz a gente montar logo pra casa, né? Já dá uma saudade, né? É, foi o que nós tivemos conversando hoje. Eu e a dona Anja, mais de um patrão. É. A idade vai chegando, o amor vai aumentando. É verdade. Vai aumentando e... procura dar de si o melhor. É, verdade. Pra as coisas acontecerem. Tem mais? Tem mais? Bora lá. Entendi. Agora é mais tranquilo. Aham. Olá, meu povo de todo o nosso Brasil. Eu sou Darcy Ventura, da TV Aventura de Cachoeira Paulista, São Paulo, né? E hoje eu estou aqui pra mandar um forte abraço pro meu amigo, Jeca Tatu, nosso astro da TV brasileira, né? No qual eu aprendi muito e estou sempre aprendendo. Obrigado, Jeca Tatu, né? Pelas palavras de incentivo, por essa alegria que o senhor transmite para todo o povo brasileiro, para todas as famílias, né? É, essa alegria, né? Esse ânimo e sempre, né? Junto com a gente aí, né? TV Aventura, TV Cric Brasil, né? Parabéns, viu? Por todo esse trabalho do meu compadre, Jeca Tatu. Um forte abraço pro senhor e pra todos os telespectadores da TV Cric Brasil. Tamo junto, meu povo! Boa! Que beleza! Aí falou, valorizou a televisão, né? Gostoso, né? Gostoso, gostoso. Tem gente que havia trabalhado na televisão, não fala não na televisão. É, é verdade, é verdade. Muito bom. É, isso aí é... Muito bom. Meu compadre é sopadinho da televisão lá. É, né? É. Tem minha aventura. E é boazinha a televisão dele. Tem mais? Alô, gente bonita, gente bacana. Aqui é o Marcelo Teodoro. Tô passando por aqui pra mandar um grande abraço e homenagear esse grande artista, esse grande talento, amigo e irmão da gente, da música sertaneja que Deus nos deu, o meu amigo Jeca Tatu. Ei, Jeca! Falar de você é um grande prazer, é uma grande honra. E falar de público aqui, agradecer você de público pelo carinho que você tem com o Marcelo Teodoro. Louvar a Deus pela oportunidade que você nos deu de participar do seu filme. Você que tem uma criatividade, você que tem uma originalidade que é sua, é nata de você, os seus trabalhos, né? Então que Deus continue te iluminando, te abençoando em tudo que você for fazer e que o ano novo que está chegando aí seja repleto de muitas realizações, muitas conquistas boas pra você, meu irmão. Precisamos estar mais junto, hein? Um beijo no seu coração, Deus abençoe, sucesso cada vez mais e baixa a guia que a moda é muito boa. Tamo junto, Jacatatu! Mas, ô... Ô, Marcelo, muitíssimo obrigado pelas palavras. Fala que... É? Ele tá ouvindo agora? Não, não. Fala quem é ele. Hã? Marcelo, quem é? O Marcelo é filho do Teodoro. O Teodoro sempre faz... É... Faz homenagem, nós estamos sempre juntos, mas ele trabalha muito. O Teodoro é meu amigo, meu amigo do coração, família toda. E... E o Marcelo, a gente toca ele muito na rádio. Nós temos um programa de rádio é... 93.5, exclusiva, e 93.9, exclusiva também de Maringá. Nós temos 450 municípios. O comandante do programa é meu grande amigo Leandro Souza. Eu vou lá pra somar que o povo gosta das nossas brincadeiras. Ao povo, aos ouvintes da exclusiva, um abraço pra vocês em nome da TV Clic Brasil, a TV que vai mais longe. Mas tem ainda? Mais uma? Falar do nosso amigo. Bora lá. Jeca Tatu é um grande homem do coração grande, do tamanho do Brasil. Jeca, parabenizar você por esse programa maravilhoso que você tem na TV Clic Brasil, que é o rancho do Jeca. Que eu já participei lá, eu, de Marcos, é de Marcos e Matheus, Participamos lá. Jeca, olha, beijo o tamanho do Brasil. Jeca, vou contar só historinho que o Jeca contou pra mim. Que ele foi fazer um circo, fazer um show no circo, ele mais um cantor, com ele lá, um músico, né? E queimou o platinado do Fusca. Tá de Fusca. O Fusca queimou o platinado, começou a estourar o motor, daquele esquema do Fusca, antigamente. E o Jeca comentou com o colega dele, e agora? Como é que mais faz? Tá dando hora de chegar no circo. Ele vai daqui, vai dali, pensaram, pensaram, virou a casinha lá na frente, aí o Jeca falou, vai naquela casa. Aí o rapaz saiu pelaquela casa, andou 100 metros, chutou uma caixinha, pequenininha aqui. Olha que ele pega, caixinha e abre, era um platinado. não, é brincadeira, né Jeca? Jeca, valeu Jeca, um abraço, do tamanho do Brasil, coração, você é o homem que só pensa em ajudar os próximos, o próximo, e você é o coração de ouro do Brasil. Jeca, um beijo grande, do tamanho do Brasil, e nosso amigo Amaury, da TV Clique Brasil, o produtor e o dono da TV Clique. em breve estamos de volta lá com o programa Rancho do Jeca. Jeca, um abraço, beijo. Aí, coisa boa. Esse cara aí, ele, esse cara mora numa cidade, um conselheiro Mairink, longe. É, a primeira rádio, a primeira TV que ele cantou foi na TV Clique, eu trouxe ele. Meu amigo, ele caiu, quebrou os dedos, e os dedos dele estão sem, não sente os dedos, só sente no gelo. Marcão, muito obrigado, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado mesmo. Agora tem uma pessoa especial. Hã? Agora você vai chorar, tem uma pessoa especial. Ixi, tem mais, o diretor está falando que tem uma pessoa muito especial, hein? Tem mais. Bora lá. Bora. Segura o coração. Segura. Trabalho com o Jeca Tatu, meu grande amigo, Jeca Tatu, um astro do cinema, e hoje eu estou aqui para mandar um abraço para ele, um abraço bem apertado, e para o Amaury, e a Ângela, os diretores da TV Clique Brasil, e a nossa amiga Sueli, que também está fazendo parte aqui do nosso programa. Ela também é apresentadora, tem um programa aqui na TV Clique, e estamos todos aqui desejando, ela também vem homenagear o Jeca Tatu, porque o Jeca Tatu é um astro do cinema, da TV, livros, ele é tudo, né? Um abraço, Jeca Tatu, você merece tudo de bom para você. tchau. Olá, Jeca! É, Maria! Olha, talvez você disse que não sabe falar. Sabe falar, fala bem, né? Ela quer agrado, precisa agradar ela. É, está certo. Falou bem, né, Dona Ângela? Falou bem, né? Falou bem, né? Muito bem. Ela está projetando um programa. Foi muito legal. E você sabe que a Maria quer fazer um programa de TV, né? Ela leva jeito. Ela leva, leva todo jeito. Ela quer fazer um programa de... Culinária. De culinária, com café da manhã ou café da tarde, eu não entendi muito bem, mas que ela precisa pegar os patrocinadores direitinho para poder canalizar esse programa. E ela tem todo jeito, né? Um jeitinho todo especial de quem realmente pode fazer um programa assim para fazer aquele cafezinho, gente. Quem é que não gosta de um café, não é? Você, você aí que tem uma empresa, você é do Café Mineiro. Café Pelé, Café Mineiro, Café do Bule. Café do Bule. Você que tem aí o seu produto, a Maria é capacitada. Com certeza. Você pode crer. Deixa ela aproveitar o espaço dela e você apoia. E nós estamos aqui na televisão para fazer isso. Com certeza, com certeza. E vai ser um programa bom, né, patrão? Bom. Nossa diretora, nossa diretora, está aí já, olhando, né? Já idealizando esse programa, né? É um programa maravilhoso. Ele já era para ter embora, não foi. Era um pedaço de pau na mão dela. Tem mais coisa aí, não? Tem mais? Tem mais. Bora lá. Do Jeca Tatu, o homem que leva alegria para toda a galeria, né? O mestre do riso do Brasil. O mestre do riso. Jeca Tatu aqui, Cida Rodrigues. Tony Sampaio. Cida Rodrigues e Tony Sampaio, da cidade de Guarulhos, em São Paulo. Passando aqui para desejar a toda essa galerinha que nos assiste, que assiste a esse programa maravilhoso. Natal chegando. É época de confraternização, né? Apesar que eu sempre falo, confraternização deveria ser todos os dias, todos os dias da nossa vida, é que nós devemos ser felizes e ter o clima de Natal, que é Jesus em nossos corações. E é o que nós desejamos para toda essa galerinha, nesse dia e em todos os outros da nossa vida. que Jesus esteja sempre presente em nossos corações. Jeca Tatu, um beijo carinhoso a toda a nação, todos os ouvintes do seu programa. Exatamente. Beijo carinhoso, que Jesus ilumine a todos. E parabéns, parabéns. Sucesso sempre a você. Está vendo só, Jeca? Muito obrigado, muito obrigado. Que dupla simpática. Maria Soares, nunca trouxe a dupla aqui no programa? Parece que é uma dupla boa. Pelo menos fala bem, né? Fala, fala muito bem. Muito obrigado, Sida. É Sida mesmo, né? É Sida. De Guarulhos, né? A você de Guarulhos, muito obrigado pelo contato, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado, mesmo de coração, por essa lembrança tão simpática. Obrigado. Coisa boa, né? Boa. Alô! Eita, povo de Deus. Alô, seu Ilíno, não é nada? Estou tentando aqui para deixar um forte abraço para você, tá bom? Eu já venho acompanhando aí o seu projeto, né? Quero te deixar com você todo o sucesso do mundo, tá bom? E estou tentando aqui para deixar um abraço para essa pessoa maravilhosa, que é o Jeca Catu. Jeca, eu já te acompanho no seu trabalho, eu sei que seu trabalho é um sucesso, né? Vai continuar sucesso, né? Todo mundo, quero até falar para você que está assistindo esse programa, que vocês compartilhem, né? Avisa para todo mundo. Ele é um grande cara, um cara maravilhoso, um cara que leva alegria, né? Então, assim, eu só venho aqui para desejar para você, Jeca, todo o sucesso, que você continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é, né? Que você continua essa comunicação, que você sempre está comunicando com todos os telespectadores que assistem o seu projeto, né? Então, eu quero deixar aqui o meu cumprimento, né? Um forte abraço, né? E um beijo no seu coração, tá bom? E a todos da casa TV Crick Brasil, né? Que cada vez está crescendo mais, né? Logo, 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 já estamos conseguindo a nossa meta. Logo, logo, a gente vai... Falta bem pouco, falta bem pouco para a gente poder estar já naquele clima, né? Naquela, 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 naquela festa, né? Então, aguarda. Aguarda que muita coisa vai acontecer daqui para frente, tá bom? Jeca, um abraço. Seu Li, um beijo no seu coração, sucesso aí. Estou aqui assistindo esse clínico especial aí na TV Crick Brasil, do meu querido Jeca Tatu. Ó, um beijo no coração de vocês. Obrigado. Um abraço, um abraço, um abraço. Bacana, né? Muito legal. E esse cara que está falando de longe. É, o Jorge, né, diretor? Ele tem um programa aqui na casa, não tem? É. Oi, Jorge. Muito obrigado, Jorge. Pela lembrança. Um beijo, né? Um beijo para o Jorge. É, pelas palavras, né? Pelas palavras, bacana. Aqui nós estamos felizes porque estamos ao lado dessa grande comunicadora. Estamos todos felizes na vida aqui. E com muita vontade de viver. Precisamos que a nossa vida, ela tem continuidade do jeito que está. Não precisa melhorar nada. Não, não precisa. Sabe por quê? Do jeito que está, está bom. Todo mundo com saúde. Muito trabalho. E a gente está feliz porque os trabalhos estão frotuando, estão chegando. E a gente vai cumprir com os contratos, que Deus quiser. A saúde vai ficar normalizada. Vai, vai. E Deus sabe disso. Eu quero mandar um abraço para o meu grande amigo. Vou até escrever aqui, para mim não esquecer. Mandar um alô aqui, ó. Para o apóstolo Valdomiro Santiago. Valdomiro, meu respeito, meu carinho. Eu estou falando assim porque falaram que você gosta do meu trabalho. Um dia eu vou te conhecer. E Deus abençoa você pela essa força que você tem e que continua sempre desse jeito. E lembrar também do JK lá no Japão. Um abraço para o JK lá no Japão, que está acompanhando o nosso trabalho. E o prefeito Junca de Bala, da cidade de Laranjeira, junto com o meu grande amigo Francisco Produções. E lá de Conselheiro Mairink, o Marcão, que é o cantor. E toda a turma lá que nós estamos juntos em novembro. Em dezembro nós estamos juntos. O prefeito lá de Conselheiro Mairink. E o vereador, o vereador Natan. Um abraço para vocês aí. E o nosso programa está bonito e a boca está esquentando. É um recado tudo quanto é lado. Aê, amigos! Aqui é o Léo Ribeiro. Oh, meu grande amigo, cineastra, grande apresentador, animador de rádio e TV, um homem de cinema, grande ator. Gente, cantor extraordinário, um grande compositor. Ele, com a sua simplicidade, é sucesso no Brasil e no mundo inteiro. Sabe de quem nós estamos falando? Do nosso Jeca Tatu. Agradecemos a Deus por você, Jeca Tatu, existir em nossas vidas. Parabéns, Jeca Tatu. Parabéns, TV Clique Brasil, por este grande apresentador da TV Clique Brasil. Jeca Tatu, feliz 2023 para você, com toda a sua família, com toda a sua equipe. Obrigado por divulgar a nossa dupla, Léo Ribeiro e Piraneio. Nossos abraços e feliz 2023. Este grande ser humano. Olá, amigos da TV Clique. Olá, Jeca Tatu. Sou Silene Macedo, de Caririassu, Ceará, Brasil. Sou poetizor. Também faço parte da produção do programa Falando com Deus, na Rádio Faculdade do Reino do Japão, com o apresentador J.K., o profeta do amor. Hoje quero abraçar o grande astro do Brasil, cantor, ator e humorista. Ele, meu grande amigo, Jeca Tatu. Jeca Tatu, te desejo muita paz, saúde e sucesso. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Continue nos encantando e trazendo alegria aos nossos corações. Eu te admiro muito. Um dia, com certeza, nos encontraremos nessa linda e longa estrada da vida. Que Deus continue abençoando sua trajetória. Você é muito especial para todos nós. Um forte abraço. Parabéns. E muito sucesso. Maravilha, não é? Eu acho isso ótimo. Que coisa linda, né? Maravilhoso. Mas o arteiro aí mesmo é o Amaury, viu? O Amaury, né? O Amaury que faz tudo isso, né? Não. Mas é, eu costumo dizer que a TV Clique é a TV que mais cresce no Brasil, devido a esses diretores maravilhosos que nós temos, né? O Amaury e a Ângela, que realmente... Não mede esforço. Não mede, não mede esforço, não mede sacrifício. Está sempre sorrindo, nunca diz não. Quer dizer, é uma maravilha, não é? É. Adoro, adoro, adoro. E a equipe da TV Clique, todos os funcionários... São, são todos maravilhosos. Todas as pessoas que têm compromisso aqui no ar, o nosso Deus lhe pague. Muito obrigado. Deus lhe pague mesmo. Se vocês quiserem mandar um abraço para mim, eu estou muito feliz de vocês mandarem. Pedi desculpa para um... Teve um senhor aqui, que a filha dele precisava de uma... De um... De um... De umas palavras. E justamente na época, foi a época da Covid forte, que eu não tive condições de fazer. Fiquei triste por não poder fazer. É uma mocinha que faz o programa. Vai para ir embora agora? É, o diretor disse que o horário nosso já está esgotado. Falamos tanto do circo, não é? Falamos ainda do filme. Mas eu sei que os filmes estão aí, você está projetando mais novidades aí para todos nós, não é? Mas eu me senti muito honrada de estar do seu lado hoje, fazendo esse programa, esse especial, né? E quero te agradecer muito. Estou muito feliz mesmo, de coração. E agradecer, não é? Aos nossos diretores, a Mauri e a Ângela, que também nos deu essa força para que nós fizéssemos esse programa. Se fossem eles, nós não tínhamos. É, não tinha efeito. Esse espaço, né? Esse espaço, né? E quero agradecer a todos os apresentadores dessa casa, não é? E porque cada vez mais, né? A TV Clique está crescendo, é a TV que mais cresce no Brasil. Pode ter podcast, pode ter rádio, pode ter tudo, mas a TV Clique está sempre no auge, não é? Muita gente diz para mim, ai, olha, eu assisti você. Ah, é? Você me assistiu como? Então, eles falam direitinho, então eu sei que a TV Clique está sempre nas alturas, não é? E eu estou lá, junto com a TV Clique, junto com o Jeca, junto com toda a equipe maravilhosa que nós temos. Deixo um beijo carinhoso. Primeiramente, a Deus eu quero agradecer. Quero agradecer a minha família, que sempre me dá essa força, não é? A todos os meus amigos, a minha companheira de programa, a Carla de Oliveira, não é? E a todos os funcionários daqui da casa. Deixo um beijo, beijo, beijo carinhoso para todos vocês e não percam o programa Pronto Falei com a Sônia Gasola e Carla de Oliveira. Beijo, diretor, muitíssimo obrigada, viu? Amei de paixão estar aqui. Beijo, diretora, amei de paixão. Maria, um beijo carinhoso para você, amei te conhecer. E Jeca, meu amigo. Olha, estou muito feliz, muito feliz mesmo. Eu quero agradecer você por esse carinho, por ter abrido um espaço para vir olhar no meu olho e eu olhar no seu olho. Deus, 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 Deus falou três vezes que te abençoa. Nos abençoe, sempre. Todos nós, todos nós. E o Amaury sabe que eu não podia ter vindo hoje, não é, Amaury? Mas quando falou, é conjeca, tatu, estou indo. Obrigado. Um beijo carinhoso para você. Obrigado. Você do Brasil, mais uma vez, muito agradecido. Senhor Jesus, muito obrigado por o Senhor gostar de mim, ser meu amigo. A minha família que cuida de mim a todos os momentos. Meus amigos que cuidam de mim, que me dão respaldo de vida, que me dão esse carinho, esse suporte. Todos ficam com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou com o olho cheio de lágrima, mas um coração grande de amor para vocês, Brasil! Tchau, tchau!